O problema foi te encontrar Na minha frente, bem na minha frente Na minha frente, bem na minha frente O teu problema é ignorar Você não vê, será que não percebe? Você não vê, sujeito te persegue Eu vou comprar uma algema pra prender você e mim Você e mim Eu vou negar qualquer pedido seu pra sair daqui Sair de mim Isso não é amor, é uma perseguição Você vai onde eu vou, até na contramão Isso não é amor, é uma perseguição Você vai onde eu vou, até na contramão Às vezes no olhar A gente sente e não dá pra confiar A gente sente e no canto do sofá Estou presente e na sala de estar Com muita gente mentiras pra mim São coisas ruins Vou começar a te vigiar Ciúmes assim Faz parte de mim Eu não vou mudar Eu não vou mudar Tenho ciúmes Tenho ciúmes Tenho ciúmes Tenho ciúmes Tenho ciúmes Não vou mudar Eu não vou mudar Eu não vou mudar Eu não vou mudar